Calma, junto com o Marcos Oi, 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 oi Junto com o Luquinha, acho Galera, o primeiro vídeo do canal, né Esse pouquinho mesmo que eu fiz aqui E é desafio Essa planta aqui que vocês estão vendo Essa planta aqui com esses galhos Parece normal Mas vai acontecer Vai virar um monco de ferro Não, ô Marcos Vai ali só uma vezinha, se espeta ali Uma vezinha Vai ali uma vezinha Não, ali, ó Aqui, ó, encosta a mão assim Espeta, galera Mas o desafio de hoje é eu O Luquinhas, né Luquinhas Pular assim, ó Assim, olha aqui, também Assim, ó, de barriga Nisso daqui Pra mim, acho que não vai doer, tomara Eu vou fazer uma Galera, eu posso ter alguns cortes Porque a bateria tá quase acabando Ai, que caramba, meu pezinho Tá 8% galera Esse vídeo vai ser legal Tá Então vai mais pra frente, seu bunda Sem camisa, eu tô aí pra caramba Sem camisa, eu tô aí Vai, galera Eu vou dar um corte E daí Daí nós vamos tirar a camisa Pra se espetar Galera, eu vou É caso de um bobão aqui Que fica mexendo A barra dele Tá O Marcos Ó, já tirei a camisa E Galera, bora pra ir pro desafio Lá vai Brincadeira Vou entrar, hein Galera Ai, ai, ai Daqui não pode Daqui não Dá pra passar ela Acho que é essa Nossa, mano Fica muito duro Passando daqui Eu juro, Marcos Depois tu vai Depois tu vai Ah Matei 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 GG Pra se matar Aqui, tio Quem tem uma planta Dessa em casa Nunca faça isso em casa Não faz isso Pode ter veneno Essas plantas Algumas Nossa Essa madura aqui Ai Ai, minha bunda Luquinha, é tua vez Tua vez, vai Não dói nada É É Dói um pouquinho Vai Vai mais Vai mais rápido Vai mais Isso Não, vai mais pra lá Entra pra cá Entra pra cá Vem aqui Galera Eu vou dar um corte aqui De novo Pra fazer só um negocinho